Em vista da guerra iminente e da devastação atômica da humanidade, não é uma coisa vã nos concentrar na mera transformação individual? Essa é uma questão muito complicada que requer um cuidadoso estudo. Espero que tenha paciência de me acompanhar passo a passo e de não desistir a meio caminho. Sabemos quais são as causas da guerra e elas são patentes e até um colegial é capaz de discerni-las. Ganância, nacionalismo, desejo de poder, divergências geográficas e nacionais, conflitos econômicos, estados soberanos, patriotismo, uma ideologia da direita ou da esquerda impondo-se a outra e etc. As causas da guerra são engendadas por vocês e por mim. A guerra é a expressão espetacular da nossa existência de cada dia, não é? Nos identificamos com um determinado grupo nacional, religioso ou racial, porque isso nos confere uma sensação de força. E a força, inevitavelmente, provoca a catástrofe. Vocês e eu somos responsáveis pela guerra. E não Hitler, nem Stalin, nem nenhum outro super-chefe. É muito cômodo dizer que os capitalistas ou os chefes desorientados são os responsáveis pela guerra. No íntimo, cada um deseja riqueza, cada um deseja poderio. São estas as causas da guerra. E os responsáveis somos vocês e eu. Acha que está bastante claro que a guerra é o resultado da nossa existência diária? Com a diferença apenas de ser mais espetacular e mais cruenta? Uma vez que todos estamos procurando acumular posses, amontoar dinheiro, criamos naturalmente uma sociedade com fronteiras, limites e barreiras aduaneiras. E quando uma nacionalidade isolada entra em conflito com outra, resulta, inevitavelmente, a guerra. O que é um fato. Não sei se tem pensado nesse problema. Temos a guerra à nossa frente e, creio ser nosso dever, averiguar quem é o responsável por ela. Um homem sensato, sem dúvida, reconhecerá que é o responsável e dirá, vejo que estou causando essa guerra. E vou, por isso, deixar de ser nacionalista. Não terei patriotismo, nem nacionalidade, não serei hinduísta, nem muçulmano e nem cristão. Mas um ser humano. Requer isso, uma certa clareza de pensamento. Clareza a que, em geral, nos furtamos. Se, pessoalmente, você é contrário à guerra, mas não por causa de um ideal, visto que os ideais são empecilhos à ação direta, o que se deve fazer? O que deve fazer o homem sensato que se opõe à guerra? Deve, antes de tudo, purificar sua mente, não acha? Libertar-se das causas da guerra, como, por exemplo, a avidez. Logo, se você é responsável pela guerra, deve se libertar das causas da guerra. Significa isso, entre outras coisas, que deve deixar de ser nacional. Está disposto a isso? Não está, evidentemente, porque gosta que te chamem de hindu, brâmane, ou qualquer que seja o seu rótulo. Isso significa que venera o rótulo e o prefere a viver sensata e racionalmente. Por essa razão, está caminhando para a destruição, quer te agrade ou não. O que deve fazer uma pessoa que deseja se libertar das causas da guerra? Como sustar a guerra? Pode-se sustar a guerra iminente? O ímpeto da ganância, a força do nacionalismo, postos em movimento por todo ser humano, pode ser detido? Não podem ser detidos, evidentemente. A guerra só será assustada quando a Rússia, a América e todos nós nos transformarmos imediatamente e dissermos que não queremos mais saber de nacionalismo, que não queremos mais ser russos nem americanos, nem hindus, nem alemães, nem ingleses, mas entes humanos, entes humanos em nossas relações, procurando viver felizes uns com os outros. Se as causas da guerra forem desarraigadas de nossos corações e nossas mentes, então não haverá mais guerra. Mas o movimento de forças prossegue com o ímpeto crescente. E vou lhes acrescentar um exemplo. Quando uma casa está ardendo, o que fazemos? Procuramos salvar da casa o mais possível e estudar as causas do incêndio. Procuramos depois tijolos de qualidade adequada, material não inflamável, um sistema melhor de construção e etc. e tornamos a edificar a casa. Em outras palavras, abandonamos a casa incendiada. De modo idêntico, quando uma civilização está a ruir, a destruir-se, os homens sensatos que percebem que nada podem fazer para o impedir, edificam uma nova que seja prova de incêndio. Essa é, sem dúvida, a única maneira de agir, o único método racional e não o reformar o velho, remendar a casa que se incendiou. Pois bem, se eu reunisse todas as pessoas convictas de que estão verdadeiramente livres das causas da guerra, o que aconteceria? Em outras palavras, a paz é suscetível de organizar-se? Veja bem o que isso significa. Veja o que subentende na questão de organizar a paz. Uma das causas da guerra é o desejo de poder, individual, faccional e nacional. O que acontece se fundamos uma organização pró-paz? Nos tornamos um foco de força, e o cultivo da força é uma das causas da guerra. Temos guerras contínuas e, todavia, quando nos organizamos em prol da paz, fazemos para ter mais poder, justamente uma das causas da guerra. No momento em que nos organizamos pela paz, começamos a adquirir o poderio, e tendo poder, criamos as causas da guerra. E o que devemos, então, fazer? Sendo a força uma das causas da guerra, devo opor minha guerra criando uma nova força? No próprio processo da oposição, não estou criando poderio? Portanto, o meu problema é inteiramente diverso. Não é um problema de organização. Não posso falar a um grupo, mas somente a vocês, como o indivíduo, lhes mostrando as causas da guerra. Vocês e eu devemos, como indivíduos, aplicar o nosso pensamento ao problema, em vez de o passarmos ao outro. Ora, tal como na família, quando há afeição, quando há caridade, não precisamos de organização pela paz. Do que necessitamos é compreensão mútua, cooperação. Quando não há amor à guerra, inevitavelmente, para compreender o complexo problema da guerra, deve o indivíduo aplicar-se a ele de maneira muito simples. Nos aplicarmos ao problema de maneira simples significa compreender as nossas relações com o mundo. Se nessas relações existe uma mentalidade de força, uma mentalidade de domínio, essas relações hão de criar, inevitavelmente, uma sociedade baseada na força, na dominação, a qual, por sua vez, provocará a guerra. Posso perceber tudo isso com muita clareza. Mas se falo sobre o assunto com dez pessoas e organizo essas pessoas, o que eu fiz? Criei uma força, não é? Uma vez que conto com o apoio de dez pessoas que estão em oposição aos mercadores de guerra, sou também responsável pela guerra. Não há necessidade de organização. A organização é o elemento força gerador da guerra. Há necessidade de indivíduos contrários à guerra. Mas se os reunimos numa organização ou sob um credo, nos colocamos na mesma posição do mercador de guerra. Os mais de nós ficamos insatisfeitos com palavras, vivemos de palavras sem sentidos, Mas se examinarmos muito atentamente, muito claramente o problema, ele próprio nos dará a solução. Não precisamos procurá-la. Assim deve cada um de nós estar cônscio das causas da guerra e ficar livre dela.